Fala aí galera, meu nome é Patriota e galera vamos lá fazer uma play aqui de Fernando Fernandão com a arma nova que a gente conseguiu, eu consegui a arma, eu abri o baú lá, um baúzinho que eu recebi um código da ARES, os outros códigos eu vou passar pra vocês ou já passei, eu já não sei e eu vou jogar com a arma nova, eu tô com a mesma skin que eu uso direto que é a skin do Transformer lá, eita caramba, tá começando, peraí, peraí, meu deck, meu deck meu Deus, cheezes, cheezes, calma aí, tá, vamos botar isso aqui, dane-se, vambora meu Deus, tá, não botou né, claro que não botou caramba, tá, vamos lá, vamos lá dentro, vamos lá dentro então eu tô usando esse deck aqui com a arma nova tem um pipo, tem que tá, meu irmão, tá a zona, tá a zona Patriota em apuros eu acho que tá todo mundo em apuros, porque a Ying caiu eu tô com uma bomba grudada na imetela que eu tô vendo Patriota vai down meu Deus vamos massacrar, eu tô usando a skin do Transformers junto com a eu acho que vai ser um problema pra mim, vai ser o BK junto com a arma nova então vamos ver, mas nosso time tá bem estruturado, cara ó, estrutura do nosso time tá muito boa todo mundo foi pro BK também, cara, BK é muito chato tá, bugou e não, ele saiu o escudo, beleza mas tá bom, tá tudo bem meu time tá detonando a nossa borboleta vai vai borboletar pra morte nossa, ela matou, aí, aí vou ficar de escudo aqui até amanhã ah, quer saber caraca boy oh boy, que dano foi esse no meu escudo até precisa de cura, time ah cadê aí, tá morto? tá, tá tá dando nem pra ver a arma direito olha ela, olha toda cheia de mato eu queria muito a do Andrux e a da a da Maven, mas vai ser difícil, viu olha lá na tela como é que fica não tinha nem mostrado, nem falado tô defendendo, tô defendendo eu vou botar a cauterizar nessa porra quem é que é o Pip? eu achei esse negócio de cauterizar ou o Shield Rector também pode ser uma por que que não tá andando? tá com o bagulho de quebrar o escudo, né tá com o bagulho de quebrar o escudo, né tá com o bagulho de quebrar o escudo, né galera, galera, o escudo Yeng, 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 que que eu contigo tô com a Yeng, tô com a Yeng nossa, a borboleta tá louca, a borboleta assada puta, eu puxei o escudo na hora beleza vamo levar Fernando de Armanova tá empolgado full empolgation ninguém vai morrer time, 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 ó o Fernando, Fernando, é só levar o Fernando só levar esse Fernando oh my god pulo na frente pulo na frente pulo na frente você tem que ser tem que ser Fernando herói é isso aí nossa, ainda torrou a ult, mano nossa, que nobada torrou a ult dele beleza, o que que a gente pode fazer aqui? a gente pode botar um cauterizar, né porque a Yves fez bonito mandou o cauterizar então eu posso ir Shield Racker posso ir Demolidor eu acho que eu vou Demolidor, galera pra dar um daninho extra, então, ali e quanto a minha ult eu acho que não vale a pena botar ult eu vou reduzir mais um pouquinho de dano pra não me ferrar com o Bomb então eu vou pro Shield o Bomb botou a parada pra ferrar com o meu escudo ah, ele esconde a arma mas tá na tela aí, dá pra vocês verem pô, a do Androxys tá muito legal, cara pena que a Hayes não consegue mandar esses itens específicos, assim é só negócio de caixa e ameado pra mandar vamos fritar o escudo dele, galera calma, eu não quero tomar esse stun bomboleta assada bomboleta assada eu esqueço que eu posso atacar quando eu tô lutado que linda nossa, apertei e soltei foi acei Bomb King também é Bomb King assado a gente tá assando todo mundo aqui ainda tá assação lascada vem pra cá, vem pra cá, Bomboleta ó, a gente protege aqui, protege ali a gente protege todo mundo levantou a escuda nós bate meu Deus nossa, chegou a pegar borboleta assada tá rolando vários filé de borboleta a guerra é de Fernando, amigo o quê? cadê o Fernando? morreu vambora beleza vamos de escudão pra cima, né? nossa, eu vejo um cara passando com essa vida na minha frente eu fico passando mal aqui tá mal, boa isso aí isso aí, isso aí sempre, sempre carregando Fernando aqui, ó na função máxima vambora, gringos gringo let's go oh boy oh boy vamos fritar o escudo dele nosso daron é muito alto mas frita o assado, o assado, o assado, o assado, o assado o assado, o assado linda nossa, que ult, mano que ult, mano caraca, mas que cara chato, mano com esse franguinho pulo na frente, patriota 30 segundos, o resgate não, não, não eu não vou morrer não, meu amigo 15 segundos levamos meu Deus, que lindo que lindo a ult da Inara merece a jogada da partida merece ela merecia mas eu vou roubar, sabia a Inara merecia ela prendeu todo mundo, cara muito boa cê é louco cê é louco, irmão cê é louco olha só, a gente afastou pro stun ela deu strike, ó pegou todo mundo o Bombing King ainda me jogou pra frente putz, brila foi borboleta assada com guaxinim assado e com Fernando com mexicano assado também foi tudo assado assou todo mundo tá bom, tá bom proteção boa mas olha a proteção deles foi muito maior cara, o cara ficou também a gente bateu mais minha desculpa é que a gente bateu mais ali nos caras e tudo mais eu quase não fiquei com o escudo pra cima fiquei poucas vezes com o escudo pra cima não tava sendo necessário o negócio era fritação fritação total neles ali, borboleta assada mas esse daí, galera espero que vocês tenham gostado dessa daqui foi uma jogatina de Fernando com a arma nova dele pra gente brincar um pouco achei legal a arma mas eu ainda prefiro o set completo dele transforma que fica muito doido ou então ele como cavaleiro que também fica muito legal mas é esse daí deixa aí embaixo nos comentários o que você achou dessa skin aqui da arma dele se inscreve no canal se ainda não se inscreve não perdeu nenhum vídeo e fuck yes a gente se vê no próximo episódio valeu 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 Tchau, tchau.